A BANÇA É INICIDA! É o nosso momento hoje! A BANÇA É IRMÁS! A BANÇA É IRMÁS! A BANÇA É FAMILIENSE! FAMILIENSE! FAI DIAMIREDOS! A BANÇA É FAMILIENSE! 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 Peixador, minha sonha, me ajuda pelo amor Peixador, meu sonha, me ajuda pelo amor De novo, de novo, de novo, de novo Peixador, minha sonha, me ajuda pelo amor Peixador, minha sonha, me ajuda pelo amor Amor! Vamos, Amor! Vamos, Amor! Com vocês, Chacal dos Taxi! Vamos lá, meu parceiro! Amor! 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 O que é isso? É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, vamos fazer aquela voltagem regressiva É o lugar da Marquinhos, vamos lá Marquinhos Agora vem da cor, agora vem da cor, agora vem da cor, agora vem da cor, vem, vem, vem comigo O que é isso? 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 A liberdade, liberdade, divindade, deram o dedo pra morar Agora é o meu hora, eu vou sair Sem lá, mas precisa me comprar Eu serei a companhia de todos nós Mas escuta minha voz, esse aí é meu lugar Eu sou viola, sou cabaco e madeiro O tirado da Bahia do rei do terreiro Eu sou viola, sou cabaco e madeiro O tirado da Bahia do rei do terreiro Eu sou viola, sou cabaco e madeiro Eu sou viola, sou cabaco e madeiro Eu sou viola, sou cabaco e madeiro Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir É pra você É pra você É pra você Amém!